Ads do Mercado Livre começa a dar resultado só após 30 dias. Anúncios que já tem a venda, que já venda com frequência, no mínimo 7 a 14 dias. Anúncios sem venda, 30 dias. Isso a gente está falando para que ele atinja a otimização. Não quer dizer que você não possa ativar um ads hoje e ele já vender amanhã, tá bom? Então, isso é o que o Mercado Livre recomenda. E a cada mudança agressiva, mudei o ato, mudei a estratégia e tal, cada vez que você mudar, isso vai fazer com que ele reinicie o processo de estratégia. Então, toma cuidado com as mudanças ali dentro. Normalmente, a gente trabalha mais mudanças de orçamento ali direto. E eu tenho a campanha definitiva, onde eu sei que quando eu mover o anúncio para essa outra campanha, ele vai perder um pouco de desempenho, mas é algo que eu estou disposto a fazer quando eu passo ele para uma definitiva, onde ele vai ficar ganhando resultado diretamente. Mas o ads, em conta nova, você vai apanhar um pouco mais. E aí, assim, dar resultado é o quê? Dar lucro, entregar da forma que você quer. E aí, como a gente já falou, não é só o critério de ativar o ads ou o tempo que ele está ativo, e sim também como é que você vem trabalhando os outros critérios. Promoções, fulfillment, flex, ponto de envio, cauda longa bem feita. Até porque é uma cauda longa mal feita. Quando você vai para o ads, isso prejudica, porque a gente impulsiona palavras erradas. Ads no site do Shopping, que é aquele ads que está aparecendo no mercado livre. A gente não tem métrica suficiente para falar sobre a entrega dele. Eu acho que tudo que tem no mercado livre vale você testar. E aí, normalmente, o que eu faço quando eu vou testar? Quando eu vou testar, eu determino um orçamento que eu estou disposto a perder, se der errado. Então, eu posso perder até mil reais. Beleza, meu orçamento é mil reais para fazer o teste que eu tenho que fazer. Por quê? Porque se der tudo certo, eu gastei os mil reais que eu queria, eu continuo fazendo. E se der tudo errado, eu gastei só os mil reais que eu já sabia que eu podia gastar. Eu acho que as pessoas erram quando as pessoas vão fazer teste sem colocar um parâmetro para poder parar se der errado ou para poder olhar e falar deu certo, vou continuar fazendo. Então, isso daí é o critério que a gente tem que utilizar hoje no dia a dia. E aí, faz o teste. Acho que vale o teste. E é o que eles estão buscando melhorar. Então, pode fazer o teste ele direto. Ali, você troca produto de campanha? Exemplo, de crescimento para rentabilidade ou você troca a campanha toda? Normalmente, eu troco produto de campanha. Por quê? A não ser que, tipo assim, você tem uma campanha, beleza? Ou você tem duas campanhas lá. Aí, você começa, você põe os produtos ali, cinco produtos. Dos cinco produtos, só um posiciona, só um dá o resultado que você quer e você quer isolar o orçamento nele. Você quer deixar ele com orçamento próprio. A gente tem campanha assim. Tem campanha que tem um produto na campanha para eu garantir que todo o dinheiro vai ser gasto nesse item. Ali dentro, só assim para a gente fazer isso. Se os outros quatro itens não posicionaram, pode fazer sentido sim eu trocar os quatro itens aqui dentro e alterar o modelo da campanha. Isso sim. Mas, normalmente, não é o que acontece. Normalmente, a gente explode um teste com 10, 15 anúncios. Pum. Explode um teste ali dentro. Dois performam. Esses caras eu quero levar para outra campanha onde a gente vai acelerar o orçamento delas. Ou uma campanha que já tenha outros itens ou uma campanha individual. E aí, normalmente, é mais fácil eu tirar esses dois caras daqui para eu não prejudicar o andamento de toda a campanha dos outros itens que estão ali dentro. tem mais 12 itens ali dentro. Então, o que você tem que ponderar é isso. O que é o impacto menos? O impacto menos tirando aquele produto e colocando ele em outra campanha ou o impacto menos mudando o tipo de campanha e prejudicando os outros itens. E aí, você toma a decisão ali direto. Mas, normalmente, eu tiro o produto da campanha. A gente sempre vai afetar na mudança. E o que você tem que fazer se você quer afetar o todo da campanha, todos os itens da campanha e fazer a alteração para favorecer só aquela. Porque, assim, quando você fala de mudar o objetivo da campanha, ele sempre afeta. Então, por isso que, na maioria das vezes, eu prefiro tirar o item daquela campanha e colocar ele em outra campanha. E aí, tudo vai de acordo com o orçamento que você tem. Ali, eu tenho R$100 por dia. Eu não consigo fazer duas campanhas de R$100 por dia. Então, é uma condição do teu negócio. Aí, às vezes, você vai ter que prejudicar o todo para poder fazer a mudança. Não, Ali. Eu já tenho duas, três, quatro campanhas rodando e não tenho problema com isso. Então, aí você muda o produto de campanha. Ali, continuar rodando ads mesmo com o embaralhamento de anúncios acontecendo. Anúncios de primeira página, várias palavras-chave mudaram. Léo, acho que a gente tem que continuar testando, tá? Porque, assim, isso não está afetando todo mundo. O que o Léo está falando, tá? Tem várias pessoas trazendo isso, até no direct mesmo, que tem anúncios com poucas vendas na primeira página, anúncios que vendiam bem indo para as outras páginas e tudo mais. E, assim, eu acho que o Mery está testando várias coisas. Uma delas é a geolocalização. E isso tem afetado um pouco o resultado do robozinho em algumas categorias. Então, você tem que entender o impacto na sua categoria. Mas eu não acho que quando a gente tem uma crise, quando a gente tem um momento de venda baixa, quando a gente tem um momento de baixa performance ou algum problema que possa estar acontecendo, eu não acho que o caminho para solucionar isso é retirar critérios de relevância. E o ads é um critério de relevância, entendeu? Se for o caso, traciona. Se for o caso, diminui a quantidade de produtos ali nos produtos menos importantes. Mas faz um ajuste de orçamento e tal. Mas não corte o ads, entendeu? Eu não acho que faz sentido a gente cortar o ads nunca. É um dos erros nossos. Ah, estou apertado. Eu sei que não é o seu caso. Estou apertado, estou sem grana. Preciso continuar faturando. Agora preciso diminuir o custo. Vou cortar o ads. Contra mão, né? Na verdade, você tem que buscar aumentar o faturamento. Ali dentro. Você pode fazer um ajuste, mas não tirar de vez. Tá? Quando muda de regime fiscal, perde relevância ou muda algo no ads? Não, Giba, nada muda. A única coisa é que você consegue também abater isso, né? Todo investimento em publicidade é abatido no lucro real, por exemplo. Tá no presumido não, mas no lucro real. Todo o resultado, todo o investimento em publicidade dentro do seu negócio, seja ele qual for, ele é abatido da lucratividade do seu negócio. Isso é bem interessante, tá? Isso é muito interessante. Tchau, 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 tchau.